Agora da previsão do tempo, semana especial de Natal, muita gente vai viajar ou vai ficar por aqui descansando, mas claro, quer saber como fica o tempo. Bom dia pra você, Thalita. Boa semana. Oi, bom dia. Boa semana pra nós, bom dia pra todo mundo. Último dia da primavera. Sim, se despedindo com calor, né? Pois é, bem no estilo verão. Verão já bateu na porta faz tempo aí, essa condição de tempo mais abafado, chuva no fim do dia. Então, já estamos praticamente lá, tá? Mas vamos atualizar pra você essa segunda-feira. Como é que vai ficar o tempo? Hoje, sem nada de chuva. Aliás, se tiver, só naquelas cidades que fazem divisa ali com o sul de Minas, mas é uma chance remota, tá bom, gente? Vamos espiar o tempo aqui em campo. A gente costuma falar pro pessoal que ela que provoca uma bagunça no céu, ajuda a formar as nuvens de chuva. Então, essa baixa pressão vai ser formada na costa do estado de São Paulo e por isso que a gente vai ter essa leve queda na temperatura e o aumento do volume de chuva. E já pode falar, então, que vai ter chuva no Natal ou ainda não? Vai demorar um pouquinho pra gente confirmar isso? É, vamos esperar, porque aqui a previsão indica até 15h.